Essa é a cola de silicone da Teixe Piratininga, um produto que foi desenvolvido para várias superfícies, feltro, papel, papelão, fita de cetim, de organza, cianinhas, gorgurão, passamanaria. E aqui, no caso, eu vou usar uma decoração para a nossa sacola, feita com o fio persa e a goma endurecedora. Olha só que legal, eu usei aqui a cola de silicone para colar uma fita de organza estampada. Eu aqui usei as cores da Teixe Piratininga, vou colar ela diretamente ao redor de toda a minha sacola. Em cima da minha fita de organza, eu também vou colocar a minha fita de cetim. Ela vai ficar maravilhosa. E o mais legal, gente, é que a cola de silicone, ela não mancha. Olha só isso como vai ficar, olha, lindo, né? Aí, para finalizar a minha decoração, eu vou colocar aqui um laço de fita com uma quantidade um pouco mais generosa. E vou colocar mais um laço, porque eu quero que fique bem volumoso aqui de laço na minha decoração. Também coloco uma quantidade um pouco mais generosa. E vou colar aqui a minha fita, onde eu coloquei, inclusive, fio de juta. E a minha florzinha de papel. Finalizando também com mais florzinhas de papel. Colando diretamente aqui, ó, em cima da sacola feita com o fio. E vocês verão que vai ficar muito linda. Olha isso, gente. Que coisa mais delicada que ficou. Linda, né? E aí, gostaram? Não é legal? Então, é isso. Vamos usar aí a cola de silicone da Textil Piratininga. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL